Música Com 36 anos, Vander Carioca passou a sua carreira intercalando entre o futsal brasileiro e no exterior. Mas no Brasil, com 7 ligas disputadas, só conquistou uma. Foi em 97, quando atuava pelo Atlético Mineiro. Ele chega a sua quarta final de liga e quer o segundo título. Sem dúvida, sabíamos que vai ser um jogo muito difícil. Nós temos um time forte pela frente. Trabalhamos bastante para chegar aqui. Não fizemos um bom jogo na semifinal com o Carlos Barbosa. Mas tínhamos a vantagem de jogar pelo empate na prorrogação. Isso nos favoreceu. Agora é descansar, que foi um jogo muito cansativo. É só acertar alguns detalhes para que a gente consiga se surpreender e conquistar o título. Para uma final é preciso entrar mais focado, diferente da segunda partida da semifinal. E a primeira, de uma final, é muito importante. E é entrar focado, entrar concentrado. Coisa que não aconteceu quando o Carlos Barbosa tomou os três gols em dez minutos. Isso dificulta muito qualquer esquema. Você começa o jogo, toma dois, três gols, tem que correr atrás do jogo inteiro. Então nós estamos concentrados para que não aconteça isso. Para que a gente fique no jogo o tempo inteiro, sabendo da importância de ganhar em casa. Se a gente ganhar em casa, a gente já joga a prorrogação lá. Isso é muito importante. Até porque é final de liga, principal competição do salonismo brasileiro. Por isso, a importância desse jogo. Cara, a final é o que todo jogador quer chegar, né? Todo atleta adora esse jogo, esse tipo de jogo. Final de campeonato. Você trabalha a liga inteira, a temporada inteira para chegar num jogo tão gostoso, tão importante quanto esse. É o que nos motiva. É o que motiva a carreira de um jogador. É o que motiva a carreira de um treinador. Entendeu? É você chegar. E aqui tem jogadores vitoriosos. E eu espero que a gente consiga escrever de vez o nome de cada um na crona. É um projeto interessante, um projeto que já vem há alguns anos. Batendo na trave, na trave. O ano passado eles ganharam um título importante da Taça Brasil. Esse ano já conquistaram o título. Eu espero que esse ano seja um ano coroado conquistando a Liga Nacional. Antes de vir para a crona, quase acertou com a própria Intele. Mas preferiu Joinville. É um especial para mim. Todo jogo é especial. Eu quero ganhar todos os jogos. Principalmente se tratando de uma final de campeonato. Não tem gosto nenhum em relação a jogar contra a Intele. É gosto especial. Eu já falei algumas vezes, eu não tinha acertado nada. Eu tive realmente uma proposta, mas não tinha dado a minha palavra ainda. O Falcão falou algumas coisas que não condizem, não são verdade. Mas isso já passou. Eu tenho ele como um grande amigo. E espero que desse confronto a gente saia vitorioso. Só isso, nada mais. Só o jogo mesmo que importa. Grande final. Casa cheia. É jogo para o maestro reger a torcida em busca da vantagem. Sem dúvida. A torcida tem nos ajudado bastante. Principalmente nos últimos jogos em casa. Eu espero que quinta-feira, mais uma vez, a casa esteja cheia. E eles nos apoiem uns 40 minutos, como fizeram no último jogo, nos 50. Que ainda teve a prorrogação. Com o apoio deles, eu tenho certeza que a gente vai conseguir essa vitória tão importante para o segundo jogo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto